Hello, gente! Hoje eu estou mostrando para vocês um blog aqui dos dois dias de São João aqui em Pau dos Ferros porque ainda está tendo pandemia, mas graças a Deus a gente está podendo liberar aqui e ter a nossa festa de São João que é a nossa tradição junina. Vamos lá para o blog? Siga! Olha aqui o rio São Francisco, se eu fosse bem, ao contrário do rio, tardava contra as águas em ter esse desafio, saia lá para o lado que achou, oi, oi! Música 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 Tô! Música Olha aqui, olha esse aqui tá muito bom Olha aqui, olha esse aqui tá muito bom Olha aqui, olha esse aqui tá muito bom